Olá, ótima tarde para você de quarta-feira dia 11 de janeiro. Estamos juntos aqui trazendo muitas informações aqui na tela do Canal 10. Olha, duplo homicídio próximo à comunidade do Paulo Maísa, né? Beatriz vai trazer essas informações daqui a pouquinho no nosso Telenotícias. Delegacia da Mulher está funcionando já na Central do Cidadão desde novembro, mas agora já aqui no ano de 2023 funcionando a todo vapor a Delegacia DEAN da Mulher aqui da cidade de Açú. Thales Lucena conversou com a delegada. Olha, também o delegado Valério fala sobre o casal que aconteceu esse aborto em ônibus. E o casal desceu aqui na cidade de Açú, procurou atendimento na UPA Dr. Milton Marques de Medeiros. E esse casal é aqui da cidade, eles residem na cidade aqui de Açú. Homem tem moto roubada e um celular no bairro Colinas do Vale. GTO recupera uma moto roubada aqui na cidade também. Essa onda de motos aqui furtadas e roubadas começou novamente na cidade e a polícia está atrás aí desses criminosos. O inquérito sobre aquela mulher que foi morta pelas facadas de um homem lá na cidade de Carnavais no final do ano passado já está todo pronto, ele continua preso e agora já foi passado aí para o Ministério Público fazer a sua parte aí da justiça. Essas e outras informações também tem o giro de nosso repórter Derlândio Jackson trazendo informações também aqui no nosso Telenoticias a partir de agora. Já de volta aqui no nosso Telenoticias e você acompanhando a gente, muito obrigado aí aos nossos telespectadores que começando agora o nosso jornal estão aí ligados na nossa programação e também acompanhando tudo no Instagram aqui da Telecab, canal 10, os bastidores, né? A nossa programação, as matérias aqui. Muito obrigado pela audiência. Olha, esse duplo homicídio que aconteceu próximo à comunidade do Paulo Maísa, né? A BA3 vai trazer mais informações desses dois crimes. Vamos conferir. No final da noite de ontem, dia 10, um duplo homicídio foi registrado próximo à comunidade de Apodia Pama, no Paulo Maísa. As vítimas identificadas como Anderson Rodolfo Rodrigues da Silva e Cidclei Maxwell de Lima Melo, segundo a Polícia Militar, estavam no loteamento quando foram atingidos por tiros. Também houve uma terceira vítima que foi atingida e transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia. A Polícia Civil, Militar e o ITEP foram acionados para o... Está aí então, crimes, né? Na região ali de Mossoró. E realmente o ano já começa trazendo diversos homicídios. Aqui em Açu também teve homicídio aqui na região do Vale, né? E desde o final de semana passado para cá já vem acontecendo crimes aqui na região do Vale do Açu. Olha, vamos com o giro de notícias aqui do Derlande Jackson, trazendo já informações aqui. Boa tarde, Derlande, para você. Olá, boa tarde. Boa tarde para todos que nos assistem. O estado do RN tem mais de um milhão de pessoas com alguma das doses da vacina contra a Covid-19 em atraso. Os dados são desta terça-feira e constam na plataforma RN Mais Vacina, que monitora a aplicação de imunizantes em tempo real. Ao todo, são mais de 1,2 milhão de potiguares com alguma das doses de reforço atrasadas. Isso segundo a plataforma. A nível de Brasil, o país registrou desde o início da pandemia quase 700 mil mortes por Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registrados 41.146 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 68 mortes. Um homem identificado como Eduardo Monteiro Dantas, de 32 anos de idade, natural de Guarujá, no estado de São Paulo, foi preso com drogas na cidade de Areia Branca no início da noite de ontem, terça-feira. Eduardo era considerado foragiro da justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, por ter rompido a tornozeleira eletrônica. Com o homem, os policiais encontraram trouxinhas de maconha, pedrinhas de craque, balança de precisão, dinheiro fracionado e saquinhos plásticos. Após ser preso, Eduardo foi conduzido à delegacia de plantão em Mossoró. Sargento Cleiton, que participou do trabalho de prisão, conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes. Estávamos em patrulhamento normal, aproximadamente 18 horas. Quando fomos informados que um elemento, possivelmente, estava fazendo tráfico na esquina. Esse elemento já conheci, da guardição, tendo em vista que ele já foi preso antes por tráfico de drogas e estava menos de um ano solto. Ao abordar ele, a gente constatou a veracidade, ele estava com uma pequena quantidade de maconha e pedra, num recipiente de mentes, aquele de plástico. E quando indagaram a situação que ele estava fazendo, ele mesmo falou para a gente que tinha mais dentro de um sacolé próximo do local onde ele estava. A gente foi averiguando com a lanterna e encontrou realmente um saco preto. E dentro desse saco preto, ao lado dele, estava com mais uma porção de maconha, de craque, dinheiro fracionado, aproximadamente 300 reais dentro desse saco e mais 100 reais e alguma coisa fracionada que estava dentro da carteira dele, essa parada. Então, achamos de melhor trazer ele para apresentar o delegado e saber qual procedimento caberam nessa situação. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a segurança em Brasília será reforçada nesta quarta-feira diante das ameaças de novos atos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital federal. Rui Costa afirmou que o reforço da segurança na capital acontece devido a convocações nas redes sociais para novos atos, após vândalos apoiadores do ex-presidente invadirem e depredarem o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do STF no domingo passado. Após os ataques aos três poderes, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e a medida foi referendada pelo Congresso Nacional. Essas foram as nossas informações de hoje e amanhã estaremos de volta com mais notícias dentro do nosso Giro de Notícias. Até lá! Obrigado, Darlane e o Jackson, trazendo informações. Olha, a polícia localiza uma tonelada em cabos de cobre e também fibra ótica, né? Furtados aí e prende dois suspeitos de receptação em flagrante aqui no Rio Grande do Norte, né? Essas empresas de internet estão bastante prejudicadas aí com roubos aí de cabos, né? Tanto cobre da parte elétrica também como cabos de internet, de fibra ótica aí que estão sendo furtados aí em diversas áreas aqui do Rio Grande do Norte. Nessa região do Vale do Açú, principalmente, muita gente se aproveitando aí para carregar esse material, né? Dois suspeitos foram presos em flagrante por receptação e, segundo a delegacia de polícia lá de São Gonçalo do Amarante, o prejuízo causado às vítimas foi avaliado em R$ 70 mil, né? Segundo o delegado Rafael Câmara, os dois indivíduos tinham sido presos um dia anterior com um volume pequeno de fios e cobre. R$ 70 mil é a estimativa, gasta muito mais porque você vai deslocar uma equipe novamente lá na área, né? Tem toda a questão burocrática, hora extra, as equipes vão viajar para outra cidade, tem que... Enfim, e fora esse cabeamento que é muito caro, que vai também tirar da bobina novamente, esticar o cabo, fazer testes, e é um trabalho intenso que realmente é muito mais do que esses R$ 70 mil aqui, como está dito nas matérias aqui. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais para você. O seu verão ainda mais quente na telinha do Canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Já de volta aqui no nosso Telenotícias nessa quarta-feira, tarde aqui bacana e todo mundo curtindo a nossa programação. Olha gente, o que mais fala aí nas mídias nacional, em termos nacional, é o fechamento da Guararapes, né? Que concentra a produção agora no Rio Grande do Norte, após fechar a fábrica em Fortaleza, né? Pelo menos 200 novos postos de trabalho devem ser abertos na região metropolitana de Natal, né? Então, assim, realmente pegou todo mundo de surpresa. Esses funcionários, o que é que vão fazer da vida agora? Existe aí, circulam algumas informações que vão dar uma máquina de costura para cada funcionário, né? Para tentar se manter, fazer aí algum incremento em casa, né? Então, assim, realmente é uma triste notícia uma grande fábrica dessa, né? É fechar as portas, né? Agora a fábrica da Guararapes em Estremóis, que fica na região metropolitana de Natal. A empresa aí que pertence às lojas Riachuelo, né? Anunciou que vai concentrar sua produção têxtil no Rio Grande do Norte, após encerrar as operações da fábrica de Fortaleza, né? E demitir cerca de 2 mil funcionários, viu? De 2 mil funcionários aí foram demitidos nessa fábrica lá em Fortaleza. Olha, tem mais informações para você aqui no nosso Telenoticias. Além de crimes, né? Uma notícia dessa de 2 mil pessoas desempregadas de uma lapada só, como se diz o Matuto. E a gente fica realmente a torcer aqui para que essas pessoas possam recuperar a sua vida financeira, seus negócios e conseguir aí seguir na vida. Delegacia da Mulher já está funcionando aqui na Central do Cidadão. Tem algumas dúvidas que o Tales Lucena perguntou com a delegada. E porque a Central do Cidadão, você sabe que x hora ela fecha, né? Mas vai ficar um portão de acesso por trás da Central do Cidadão. E a delegada diz na reportagem que em breve terá um portão de acesso exclusivo, para você não entrar ali por dentro da Central do Cidadão, né? Já vai ter um acesso exclusivo só para a delegacia. Vamos conferir. Deandiaçu está atendendo em novo endereço. Vítimas já podem fazer ocorrências no local. Nós já estamos atuando aqui desde novembro do ano passado. Só que agora, oficialmente, nós estamos em uma sede própria da Delegacia da Mulher. Estamos atuando aqui na Central do Cidadão. E as mulheres aqui, nessa nova sede, elas terão um lugar que elas se sentirão mais acolhidas, Elas se sentirão mais seguras para virem e serem recebidas por policiais também, mulheres. Elas se sentirão melhor para relatar as violências que elas possam vir a estar sofrendo. E aqui nessa sede, além de tratar de casos de violência doméstica contra a mulher, Nós também trabalhamos, investigamos com crimes sexuais relacionados a crianças e adolescentes. Quando criança ou adolescente, até mesmo do sexo masculino, estiverem sofrendo algum abuso sexual, eles também serão acolhidos pela delegacia da mulher. Nós estamos com melhores equipamentos, estamos com uma melhor estrutura para atender devidamente a população. E esperamos trazer mais agilidade, mais justiça para os processos que nós pegamos aqui, para as investigações que nós estamos tocando. E esperamos dar essa resposta, esse conforto para a população de Açú. A Delegacia da Mulher está funcionando no prédio da Central do Cidadão, aqui em Açú. Em média, por dia, são atendidas entre 5 a 10 mulheres, vítimas de agressão física e verbal. Infelizmente, desde o início do ano, nós estamos recebendo muitas ocorrências, muitos flagrantes, e realmente tem sido uma surpresa esse crescimento da violência doméstica na cidade de Açú, o que reforça essa necessidade dessa Delegacia Especializada da Mulher na cidade e para adjacências. E nós pegamos flagrantes de casos de pessoas com dependência química, com alto grau de periculosidade, que foram recolhidas à prisão. Nós pedimos, inclusive, a internação provisória desses suspeitos, justamente pela dependência química, se tratar de uma necessidade de encaminhamento para o hospital, para que os sujeitos possam sofrer essa reabilitação e até, possivelmente, conseguirem conviver em sociedade. Que, dependendo de nós, nós estaremos tentando, ao máximo, dar o nosso melhor, para que nós obtenhamos sucesso nas investigações. E, com certeza, com uma equipe maior, uma equipe especializada, que tenha esse conhecimento técnico, esse conhecimento especializado na violência doméstica, nós poderemos dar uma melhor resposta para a sociedade, poderemos concluir as investigações de uma forma mais eficiente e eficaz, de forma a solicitar ao Poder Judiciário que dê essa solução esperada e traga uma segurança maior para a cidade. Está aí, então, funcionando, já lá na Central do Cidadão, e pode procurar lá o atendimento. Olha, moto roubada e um celular no bairro aqui, Colinas do Vale. Vamos conferir essa reportagem. Nas primeiras horas da manhã de hoje, criminosos armados renderam um trabalhador e levaram da vítima um celular e a sua moto. O assalto aconteceu nas proximidades do bairro Colinas do Vale, aqui na cidade de Açú. Entramos em contato com a vítima, ele conversou conosco e falou como aconteceu o crime. Eu ia para o trabalho, aí eles vinham, aí chegaram os abordados, para, para, um assalto, um assalto. Aí eu parei a moto, aí foi assim, passa carteira, passa dinheiro para cá, celular. Aí eu digo, rapaz, eu não tenho nada disso não, tem o celular, está aqui, leve. Aí eles disseram. Eles colocaram a arma nas costas do senhor? Não nas costas, não. Pela frente? Pela frente. Não atire, não atire, eu vi, eu vi. Me dei a moto, o outro disse, me dei a moto. Aí, subiu na moto, saíram. Em algum momento o senhor teve medo de perder a sua vida? Eu tive, né, porque o cara com a arma em cima do cara, como é que não tem? Corre, não bate nem para trás. Aí após o que o senhor correu, conseguiu ajuda, ligou para a polícia? Tinha um senhor na frente, sabe, aí ele pedia para ligar para a polícia e eles ligaram. O senhor consegue fazer a descrição das pessoas que assaltaram o senhor? Como eram as pessoas, as roupas que eles estavam trajando? O primeiro que estava com o revólver era um galego com cabelo grisado. Galego. Fazia um metro e sete de altura, um metro e sete de altura. É, e o GTO recuperou uma moto, né, quando Tales estava lá na delegacia e a equipe chegou com uma moto recuperada também, que foi roubada. Uma das motos que foi roubada na manhã de hoje acaba de ser recuperada pelo GTO, o Grupo Tato Cooperacional de Polícia do 10º Batalhão aqui da cidade de Açú. A moto foi recuperada em uma casa abandonada aqui no bairro Feliz Açú, na cidade de Açú. A moto já foi identificada pela vítima e segundo informações, logo após o roubo da moto, os indivíduos também roubaram um celular de uma vítima. Mas a vítima não veio até a delegacia prestar o depoimento e também fazer o BO. O Grupo Tato Cooperacional se encontra na rua fazendo diligências atrás dos acusados e a polícia civil também está fazendo aí diligências para encontrar os acusados desses roubos que estão acontecendo nas primeiras horas aqui na cidade de Açú. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais pra você. O seu verão ainda mais quente na telinha do Canal 10. Muita música, comida boa, dicas e muito mais. Todo sábado a partir de 1 da tarde, programa Litoral. O seu verão com mais conexão. Litoral, oferecimento, ótica luz, açaí do alto, rede e a construtora, água mineral São Vale, restaurante Palheiros e Telecab. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Transcrição e Telecab Para você que acompanha aqui a nossa programação. Olha, o delegado aqui, doutor Valério, da cidade de Açú, ele fala sobre o casal que vinha nesse ônibus de Recife, aqui ao Rio Grande do Norte, com o desembarque aqui na cidade de Açú, para procurar a UPA doutor Milton Marques. E o pessoal do ônibus encontrou esse feto. Houve um aborto e o delegado explicou qual foi o procedimento que o casal vai responder. O delegado da Delegacia de Polícia Civil de Açú, doutor Valério Curtem, falou a nossa reportagem como foi feito a apreensão dos suspeitos do caso do feto encontrado em ônibus da empresa Guanabara. Tão logo a delegacia de Açú foi aberta na data de ontem pela manhã, a gente já tomou conhecimento através das redes sociais desse feto ter sido localizado morto no chão do ônibus lá em Mossoró, na churrascaria Chimarrão. Assim, de imediato, eu entrei em contato com o delegado que fez o local de crime para pegar maiores informações e foi passar a informação de que o casal havia descido em Açú. Aí acionei de imediato a minha equipe para localizar, identificar e conduzir o casal para a delegacia para prestar esclarecimentos. O casal, a mulher, a então gestante, foi localizada na UPA, que ela foi procurar atendimento médico para fazer procedimentos de curetagem em razão do aborto. E lá ela foi feito alguns questionamentos, ela confessou que realmente ingeriu um medicamento abortivo. E assim, em razão disso, ela foi conduzida para a delegacia para a lavratura do procedimento legal. Doutor, já que ambos foram pegos em flagrante, por que não ficaram presos? Porque ela foi, a gestante, ela foi autuada pelo crime do artigo 124 do Código Penal, que é provocar aborto em si mesmo. E tem uma pena de detenção de um a três anos. Já o homem, ele foi autuado pelo artigo 126, que é causar aborto com o consentimento da gestante, que é um crime que tem uma pena de reclusão de um a quatro anos. Então, o Código de Processo Penal, ele dá a possibilidade, né, de autoridade policial de crimes com pena máxima de até quatro anos, arbitrar a fiança. E nesse caso, por bem, eu achei razoável arbitrar a fiança, até mesmo porque a mulher, ela tinha que passar por atendimento médico e procedimentos de curetagem. Então, ela, o casal hoje, né, permanece, vai responder em liberdade, em razão de ter sido arbitrada e adimplida a fiança em sede policial. O casal, que saiu de Recife, com destino ao Rio Grande do Norte, desembarcou na cidade de Açú. Logo após, procuraram atendimento na UPA da cidade. Segundo o delegado, o doutor Valério, ele fala a nossa reportagem que o casal reside em Açú. Eles vieram de Recife, questionei também o casal sobre qual o motivo, né, por que razão eles estariam em Recife. Eles também optaram por não, por permanecer em silêncio quanto a isso, e o destino deles era Açú mesmo, porque eles residem em Açú. Aí o ônibus deixou eles aqui, eles desembarcaram em Açú e o feto foi localizado em Mossoró. Questionando a gestante, né, que era gestante na época dos fatos, ela disse que começou já o sangramento em Natal, e aí foi no banheiro, no ônibus, em Natal, viu, foi trocar o absorvente, tudo. Segundo ela, ela não percebeu que o feto, né, foi extraído na poltrona do avião, do ônibus, desculpe, e ficou no chão. Segundo ela, ela achou que tinha sido no banheiro, né, e por isso que o feto foi localizado só em Mossoró. Havia quantas semanas o feto? Segundo ela, 11 semanas. Não sei precisar o tamanho, mas em Mossoró, a Polícia Civil, que foi atender o local do crime, né, fez a solicitação através de uma guia, de um exame de corpo de delito no feto, e assim que eu receber o laudo, eu vou disponibilizar, anexar ele no processo, e lá vai ter as informações mais precisas sobre quanto a isso. E também o delegado falou sobre o inquérito do feminicídio lá na cidade de Carnaubais, o ano passado, né, contra essa mulher lá na zona rural de Carnaubais. Confere aí. No final do ano de 2022, aconteceu um crime de feminicídio na cidade de Carnaubais, e o delegado de Açú relata sobre o inquérito do crime, que aconteceu no fim do ano. O inquérito já foi relatado, né, ele foi indiciado, o Gil de A, por homicídio com duas qualificadoras, um por não oferecer, ter dado tempo de a vítima, né, ter se defendido, oferecido resistência, e o outro pelo razão do motivo fútil, que é a tese que a polícia acredita, é que Gil de A matou a vítima por vingança, em razão de a vítima ter acionado a polícia. A equipe compareceu, a equipe de polícia civil de Açú compareceu ao local do fato, e lá constatou-se que Gil de A entrou pela porta de trás da casa, arrombando-a, e se dirigiu até o quarto da vítima. Conforme declarações da filha da vítima, 17 anos, a menor, Gil de A passou por baixo da rede dela e foi em direção à rede da vítima. E assim que ele escutou a polícia, um carro chegando, ele foi até a janela, verificou que foi a polícia militar que chegou ao local, e nisso ele voltou à rede da vítima e desferiu vários golpes de faca na vítima. Então a tese que a polícia acredita é por vingança. Assim que a polícia militar chegou, abordou ele e Gil de A estava de cueca. Então ele, de fato, adentrou a residência com o fim de cometer um crime sexual. Não chegando a consumar o fato, e nem ao menos tentar, porque ele não tocou no corpo da vítima, porque a polícia militar chegou antes. O Gil de A, ele foi com a defesa de que a escutou, passou pela região, escutou gritos da vítima e adentrou a residência com o fim de proteger a vítima de ela, pela alegação dele, que ela estava sendo agredida por terceira pessoa. Mas isso daí já está descartado, ele, porque ele estaria de cueca, então, se ele for lá para defender a vítima. Então essa tese dele, essa alegação dele, não, é sem fundamento algum, e ele vai responder pelo crime que ele cometeu. No caso, ele está preso em Caraúbas? Sim, ele já foi conduzido para Caraúbas no mesmo dia do fato, em razão de ter sido preso em flagrante, e lá se encontra a disposição da justiça. Está aí, então, as palavras do doutor Valério, o inquérito já está todo pronto, e agora vai remeter aí ao Ministério Público. Muito obrigado pela audiência, e amanhã tem mais informações aqui na tela do Canal 10, da Telecab, continua ligado aí na nossa programação, que logo mais tem transmissão aí da festa da Beata Lindalva, lá na igreja, e você vai acompanhar essa transmissão aqui, ao vivo, na tela do Canal 10. Até lá, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.